E olha, mudar um pouquinho de assunto pela primeira vez, gente, a procura por informações sobre cabelos cacheados superou a por cabelos lisos no Google aqui no Brasil. Curioso isso, né? Essa é uma realidade aí tanto nas pesquisas na internet quanto nos salões de beleza. Na verdade, meus amigos, isso é muito mais que uma questão de aparência. Essa moda dos cabelos naturais revela um movimento de aceitação das diferenças e isso é bom demais. Liso, cacheado, ondulado, qual será o cabelo ideal para cada um? Fabiana já encontrou a resposta. Cabelo tem que ser do jeito que veio ao mundo. O dela é assim, todo cacheado, solto e natural. Já fazem mais de 10 anos que eu uso meu cabelo assim. Então eu amo meu cabelo. É maravilhoso, né? Você se olhar e sentir, nossa, eu tenho esse cabelo bafônico. E não é só a Fabiana que tem pensado assim. O buscador da internet mais acessado no mundo divulgou um balanço de pesquisas e o destaque vai para os cabelos. E nada de liso perfeito, viu? Nos últimos dois anos, os mais buscados no universo virtual são os cabelos cacheados, que tiveram aumento de mais de 200% nas pesquisas. E os cabelos crespos, que tiveram aumento nas buscas de mais de 300%. Essa busca pelo cabelo crespo não tem sido só na internet. Na verdade, esse é só o primeiro passo para a mudança radical. É que muita gente tem cabelo crespo, decidiu alisar e agora quer voltar ao natural. E por isso tem buscado os salões de beleza para esse processo, né, Wanda? Que tem até um nome para voltar às origens. Exatamente. Esse nome é transição. Sai do alisado e vai para o natural. Tem um tempo para isso? Olha, isso varia de uma pessoa para outra. A gente precisa de uma avaliação de cada cabelo, ver qual é a situação. E aí pode levar até dois anos. A transição dos cabelos pode demorar mais tempo. Mas a dona do salão explica que essa mudança precisa ser feita de acordo com cada pessoa. O importante é que o resultado melhore ainda mais a autoestima da mulher. Essa transição poderia ser feita super rápido. Mas nem toda mulher tem aquela segurança de cortar um cabelo super curto e sair desfilando por aí. Então você tem que respeitar também esse encontro dela com o espelho, diante de uma decisão que reflete na autoestima. Beatriz passou por todo esse processo. Agora consegue se olhar no espelho e enxergar quem realmente é. Na adolescência, a recepcionista alisou os cabelos por causa do preconceito. Pelo estilo, a gente percebe que ela nem liga mais para isso. Foi uma redescoberta de uma Beatriz para outra Beatriz. Foi totalmente diferente. Sofri bastante, não é fácil deixar o cabelo curto, mexe com a sua autoestima. Só que foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Quando você se olha no espelho hoje, como é que é? Aí é outra coisa assim, sabe? Eu sou eu mesmo. Uma em cada três mulheres já foi vítima de preconceito porque tem cabelo cacheado ou crespo. E quatro em cada dez mulheres já sentiram vergonha do cabelo. Para esta historiadora, a sociedade ainda é preconceituosa. Mas usar os cabelos como eles são é um dos grandes passos para mudar essa realidade. A sociedade ainda é muito preconceituosa. A gente tem núcleos para divulgar isso, a universidade, a mídia. Mas ainda a gente vê muito preconceito. Então é importante que esses grupos que defendem essa multiplicidade, que nós somos isso, essa é a nossa realidade. E uma das formas é isso mesmo, que as mulheres assumam o que elas são. A sua beleza que vem com a sua cor. A sua beleza que vem com a sua cor.